Olá, eu sou Melissa Lorange e eu estou em busca de uma grande, verdadeira e eterna fonte de renda. Hoje é dia 12 de junho, dia dos namorados. E como eu estou encalhada, sou mal amada e azeda, resolvi fazer um vídeo sobre comédias românticas para desmistificar o nosso romantismo. Toda produção de multimídia é muito importante para que a gente entenda que tipo de sociedade nós estamos inseridos. Porque ou ela inpute desejos na gente, ou ela reflete os desejos que as pessoas teoricamente deveriam ter. Se a gente pegar as comédias românticas muito populares, presentes em todas as sessões da tarde de televisão aberta no Brasil, que nós crescemos assistindo e já temos dentro da nossa cabeça praticamente todas as falas, será que essas comédias românticas refletem o tipo de relacionamento que nós, pessoas adultas, em 2017 desejamos para nós e nossos iguais? Vou começar distingindo os frases muito clássicos, por exemplo, uma linda mulher, né? Uma linda mulher é uma história muito estável de um amor que tem tudo para dar certo, entre uma moça que trabalha como prostituta e um ricaço que mora numa cobertura de hotel. Como essa é uma forma comum, natural de se conhecer uma pessoa e ter uma relação de igualdade com ela, eles se apaixonam. E aí ele sobe numa escada, provando assim que ele ama muito ela, porque ele tem medo de altura, e ela fica com ele. E esse é um relacionamento realmente que tem tudo para dar certo, porque eles têm pé de igualdade, né? A gente tem certeza que esse homem que é muito estável emocionalmente, né? Uma pessoa que não é solitária, uma pessoa que não está desesperada por atenção, jamais vai jogar na cara dela que tirou ela da rua como prostituta para botar lá, né? No topo do hotel. Nada contra prostitutas, tem até amigas que são. Mas é muito ruim essa ideia de que a pessoa vai aparecer um homem rico que vai tirar a mulher da rua, do trabalho dela, e sustentá-la como uma madame. E que, na verdade, isso é uma forma perfeita de amor que a gente deseja por o quê? Para os nossos filhos. Partindo para lá do acilar, né? Você é uma mulher bem-sucedida no seu trabalho, e aí o filho da prefeita te pede noivado. E aí você vira e fala, ai, que bom, eu estou nesse relacionamento saudável, né? Um pouco mais igualitário. Mas eu tenho que resolver um probleminha lá no interior do cafundó dos Alabamas, onde as pessoas o quê? Reproduzem a guerra civil anualmente, que é uma tradição super saudável, que demonstra que as pessoas são o quê? Super para frente. E aí, eu vou lá resolver um probleminha, porque eu me casei quando muito jovem, e eu preciso que meu ex-marido, com quem eu não tenho relacionamentos mais assim, um papel, dizendo que eu estou livre para casar com o meu relacionamento atual. E é óbvio e natural que eles se apaixonem de novo, porque eles têm tudo a ver um com o outro, não é mesmo? O amor tem tudo para dar certo nessa relação. Até aí, tudo bem, porque a gente comete vários erros loucos, porque as pessoas acham que vai dar certo, a gente vai lá e insiste. Nada contra. Porém, no fim do filme, o que acontece? O que acontece? Ela larga tudo dela em Nova York, a carreira dela que ela gosta, para viver esse intenso amor como dona de casa no Alabama. Claro, né? Porque onde é que o filme de comédia romântica terminar com ela levando ele para Nova York? Falando, olha, minha equipe, eu tenho uma carreira muito estável, a gente pode conhecer coisas novas, você pode, inclusive, me ajudar. Não, ela tem que largar tudo da vida dela e viver com ele, porque isso é o que a gente espera de uma boa mulher. E existe um monte de filme que também utiliza de fantasia, ciência e situações absurdas para reproduzirem esses discursos muito doidos, como, por exemplo, Como Se Fosse a Primeira Vez, que é um filme sobre uma mulher que tem problemas de memória, né? Ela esquece no final do dia tudo aquilo que ela viveu. E um homem que se apaixona por ela, que é um relacionamento fantástico, né? Estável, igualitário, onde as pessoas podem pensar no futuro de igual para igual, né? E aí ele faz uma fita, né? No fim do filme, ele se apaixona, ele casa com ela. E ele faz uma fita para lembrá-la toda manhã de que eles se amam e que eles foram feitos para estar juntos. Então, vamos colocar rapidinho no lugar dela. Você acorda no belo dia, tem um cara que você nunca viu na vida do seu lado, né? Aí você fala, meu Deus do céu, quem é esse homem? Aí ele fala que você nunca viu na vida, que você está no quarto dele, na casa dele. Fala, não, amor, olha só, tem esse vídeo aqui que diz que você é o amor da minha vida. E você precisa acreditar, porque você está nele falando isso. Quer dizer, não é absolutamente nada estranho. É uma situação super normal. É uma coisa que a gente espera, porque afinal de contas, ela não conhecia o amor e agora ela conhece, porque alguém faz uma fita dizendo para ela que é um amor todos os dias. Não, e eu posso pegar filmes por atacado, né? Por exemplo, filmes onde a mocinha é muito inteligente, mas ela não é tão bonita. Então, ela tira o óculos, toma um banho de loja e se torna tão desejável, tanto por fora quanto por dentro. São exemplos desses filmes. Ela é demais, as Patricinhas de Beverly Hills, Bete a Feia, aquela novela, não é mesmo? Nunca foi beijada e alguns outros por aí. E nunca foi beijada e temos outros problemas, né? Porque o cara se apaixona pela Luna. Depois ele descobre que ela, na verdade, não era Luna. Então, tudo bem. Não, não está tudo bem. Você não quer ter um relacionamento com uma pessoa que se apaixonou pela Luna e estava dando em cima dela. E por um acaso, como ela era maior de idade, acabou o problema. Não, o problema continua, meu amor. E sempre tem os filmes que começam com um amor baseado numa aposta, né? Como, por exemplo, 10 coisas que eu odeio em você, que a gente gosta do filme, mas se a gente parar mesmo pra pensar, ele reproduz o quê? A ideia de que você tem que apostar pra gostar de alguém. Ela é demais de novo, porque um filme não pode pegar só um clichê ruim, ele pode pegar vários, não é mesmo? E como perder um homem em 10 dias, que é, assim, duas pessoas babacas fazendo apostas e no final elas terminam juntas, porque, na verdade, eles se merecem. A questão é que todos esses filmes têm figuras femininas que ou estão desesperadas por atenção e afeto, ou largam tudo que elas construíram por causa de homens. E quem são esses homens? São homens maravilhosos? São homens parceiros? São homens que estão lá com elas, que ajudam elas a crescer? Não. Tem, basicamente, dois tipos de homem. Um grande imbecil, né? Que não respeita absolutamente nada da privacidade da vida dela. E o cara cafajeste idiota, né? Que a gente, com certeza, não quer nem ser amigo, mas que a mulher faz de tudo pra estar junto dele. Com certeza você tem uma ou mais amigas muito fodas, mulheres incríveis, que estão num relacionamento com um cara meio merda ou num relacionamento abusivo. E não deve ser à toa que a gente encontra tantas mulheres em comédias românticas nas mesmas situações que essa sua amiga. E aí você me pergunta, Melissa, oh Melissa, quer dizer então que eu não posso mais assistir comédia romântica que eu estou sendo enganada? Não, olha só, não vou dizer o que você pode ou não fazer, né? Porque quem sou eu? Mas é bom você assistir as comédias românticas entendendo que o quê? Aquele discurso é uma fantasia. Aquela história é um absurdo. Aquilo não é necessariamente como nós queremos o relacionamento de duas pessoas adultas responsáveis em 2017, né? A questão não é banir as comédias românticas se você acha divertido, né? Até porque, sei lá, eu vejo as panteras e eu não acho que mulheres flutuem e chutem por aí. Infelizmente, seria maravilhoso, né? Se as mulheres tivessem a capacidade de flutuar no ar e chutar os homens babacas da vida dela. Infelizmente, não é assim que funciona. Mas eu estou lá assistindo o quê? Porque eu estou comprando que aquilo é uma realidade. Eu também posso assistir uma comédia romântica e comprar que aquilo é uma realidade. Mas que não necessariamente essa realidade é a mesma que eu vivo, né? Porque, inclusive, Deus me livre. Eu tenho muitos problemas com essas comédias românticas. O principal deles é que os filmes acabam com o final feliz, que na verdade não tem nada de final, né? Quer dizer, o final feliz é quando as pessoas ficam juntas. E isso ensina pra gente o quê? Que o nosso grande objetivo com relacionamentos é ter um relacionamento. Não é manter um relacionamento, né? Não é crescer em conjunto esse relacionamento. E é por isso que esses filmes são tão problemáticos, gente. Porque como é que eu vou construir uma relação com uma pessoa que, por exemplo, não se lembra de mim todos os dias? Como é que eu vou ter um futuro? Como é que eu vou contar uma história se a pessoa não lembra dessa história? Como confiar em um relacionamento com uma pessoa que você acha completamente detestável? E que, por um acaso, mudou de opinião porque, afinal de contas, ele pareceu ser muito legal? Porque é isso. Essas histórias não continuam mais pra frente. A gente não sabe o que aconteceu depois que eles resolveram ficar juntos. Provavelmente, desses casais todos, pouco se mantiveram por muito tempo. Na verdade, uma outra coisa que me incomoda muito é que essas personagens femininas estão lá vivendo a vida delas onde, de repente, aparece um homem. E, a partir do contato com esse homem, a vida dela é modificada, alterada, desmantelada, desmistificada, desestruturada, desconstruída, manipulada e refeita ao prazer dessa presença masculina. Isso me incomoda muito. E as comédias românticas também afetam os homens. A gente está falando aqui sempre das mulheres, mas os homens também são afetados por essas imagens de romance. Porque, primeiro, mostra que absurdos causados por amor e romance são aceitáveis. Você pode invadir a privacidade de uma pessoa, você pode, sei lá, com quem quer ficar com Mary, perseguir essa mulher e mentir pra ela, desde que, no final, ela descubra que te ama. E também ensina como não tratar uma mulher pra que ela se apaixone por você. Porque, ah, eu não posso dar flores, eu não posso tratar com afeto, eu não posso ser muito sincero, porque senão ela vai se apaixonar por mim. Porque é assim que as mulheres se apaixonam pelos homens, né? Quando eles tratam elas igual mocinhas de comédia romântica. Quando eles tratam elas bem. Então, a comédia romântica não é um perigo só para o romance e os relacionamentos. Mas ela também é um perigo, por quê? Pro sexo casual, né? Porque ela atrapalha as pessoas ou só adarem o dente e rala. Isso é um absurdo. Isso é uma verdadeira tragédia. Claro que todos os exemplos que eu dei são de casais cisgêneros heterossexuais, não é mesmo? Mas esses crimes também alteram a forma com que as pessoas que não são cisgêneros heterossexuais morogânicos se relacionam. Por quê? Porque faz com que a gente pense em papéis, tanto masculino quanto feminino, né? São muito marcados quem é a mulher do romance e quem é o homem do romance. Também faz com que esses casais pensem que essa relação não é para eles. Porque falta o quê? Representatividade. Ao mesmo tempo em que existe uma pressão social para que a gente se enquadre nesse modelinho que a gente vê o tempo inteiro na televisão, no cinema, né? Eu preciso achar o meu único grande amor para o resto da minha vida. Porque aí eu vou ser mais normal. Era só isso que eu tinha para dizer. Quem tem um amorzinho gostoso, abraça ele. Quem não tem, não tem problema no amor. Abraça a si mesmo, porque, né? O importante é estar feliz. Tchau, tchau. Por que eu tenho que continuar? Vou continuar, mãe? Calma. Desculpa. Minha maior cara estava dirigindo. Ela agora resolveu aqui a minha diretora. Por que não continua logo, não é mesmo? Porque se tu aqui, o quê?